As cinco vitórias seguidas na Série B recolocaram o Goiás na briga pelo acesso. É óbvio que todos nós estamos muito satisfeitos com a quinta vitória seguida, mas ainda faltam dois jogos. Faltam dois jogos, a gente quer buscar mais dois bons resultados para seguir sonhando. Os dois jogos que restam para a equipe esmeraldina são contra o Amazonas em Manaus e o Novo Horizontino na Serrinha. Nós sabemos que hoje a gente não depende somente da gente, a gente ainda depende de alguns resultados. Mas a gente determinou entre nós que nós não olharíamos o vizinho, não torceríamos contra, que a gente faria o nosso papel dentro de campo. A vitória do Ceará fora de casa sobre o Botafogo de Ribeirão Preto acirrou ainda mais a briga pelo acesso. E para continuar com chances de subir para a Série A, o Goiás vai precisar de combinações de resultados. A gente pode não torcer contra ninguém, mas vai torcer a favor de algumas equipes. No caso do Ceará, por exemplo, que tem o América Mineiro em casa e o Guarani fora, o Goiás precisa que o Bozão some no máximo até dois pontos. Sobre o esporte que tem Ponte Preta fora de casa e o Santos na Ilha do Retiro, o Goiás precisa que o Leão conquiste no máximo três pontos. Já em relação a Mirassol e Novo Horizontino que estão no G4, o Goiás precisa que o Mirassol seja derrotado por Operário Chapecoense e o Novo Horizontino perca para o Paissandu e para o próprio Goiás. E aí a gente vai esperar o que o homem lá de cima está reservando aí para esse final de Série G. Pelo meus cálculos, ainda dá, viu meu povo? Porque Goiás Esporte Clube tem que fazer só essa continha básica aí para conseguir chegar na Série A do Campeonato Brasileiro. E pelos cálculos, chegando bem ali no final da conta, Verdão na Série A, Bozinho. Bom dia! Bom dia para você também, Arthur, para o pessoal de casa. Matematicamente, tem alguns torcedores ainda sonhando com esse acesso, mas eu não acredito. Já falei isso aqui por algumas oportunidades. A situação é muito delicada, o Goiás demorou muito, patinou muito na competição. 70% da Série B o Goiás não jogou bem. Deixou para acordar agora na reta final. Foi até líder lá atrás, depois saiu do G4, ficou bem distante, agora deu uma melhorada, uma sequência de vitórias. Até acho que o Goiás vai vencer o Amazonas nesse final de semana e posterior ao Amazonas o Novo Horizontino aqui. Vai ganhar também? Eu também acho que ganha, mas vai faltar alguns pontinhos. As duas derrotas para o Vila, o empate com o Paissandu e outros jogos que o Goiás foi roubado pela arbitragem. A verdade é essa, contra o Esporte, contra a América, até tem um negócio aí para anular o jogo contra a América, eu não acredito. Eu não acredito nessa possibilidade, porque você abre um precedente no futebol brasileiro, né? Todo erro você vai anular? Pois é, aí já pensou se for fazer assim? Infelizmente, eu acho que... O que vai ter de partida anulada, meu povo? Então, 90%. Existe erro quase todo jogo. Então, assim, lamentável o Goiás, ano que vem, infelizmente, estará na Série B. Na verdade, nós teremos os três da capital na Série B, ano que vem. Isso é ruim para o nosso povo. É ruim, hein? Porque nós temos dois representantes do Centro-Oeste esse ano. Eles vão cair. No ano que vem, teremos todos na Série B. Isso é ruim para o nosso estado, é ruim para o Mato Grosso que perde, é ruim para a região Centro-Oeste. Sim. É péssimo. Você, o ano que vem, não tem nenhum gigante aqui. Ah, não. Não fala nisso não, Marcelo. Como que você vai movimentar o esporte? É triste. A praça esportiva aqui em Goiás. É lamentável.